Outra manhã no Queens Café da manhã, manfins No noticiário eles falam de mim Você viu a Mary Jane naquele jeans Eu sei que tá meio ruim Faltando o bom e o velho de Mas a gente sempre dá o nosso jeitinho Então te amei, não fica assim Vou tá mentindo se eu te disser que eu tô bem E que eu também não tô sentindo a falta do teu bem Eu errei várias vezes com você E hoje já não posso me arrepender Meu tio me ensinou que meus grandes poderes Trariam grandes responsabilidades Mas não me ensinou que meus grandes amores Partiriam e deixariam grandes saudades E eu tô ligado que é estranho um jovem nessa idade Tá enfrentando a bandidagem aqui nessa cidade Só não duvide se eu disser que tenho capacidade Eu vou provar pra eles que eu sou um herói de verdade Fui embora sem me avisar Mas não precisa se preocupar Tô sem hora pra chegar E ser o que ao mundo pra salvar Mas já já Esperando o JJ paga oito votos Dando uma costa no do toque tocos Entregando pizza, gostão de moto Com a fotografia, tá queimando o fogo Dizem que eu tô meio elétrico Tô na puberdade, então até que eu tô Evitando choques do Electro Pra ver se eu soluciono o mistério Do meu casco de vez que eu de novo ouvindo Eu já tô achando que isso é masoquino Com a cabeça, todos na terra Tenho um congente maior que o do rino Tô rindo, tô rindo Um moço, um grito de socorro Tô rindo, tô rindo Amigo, tô vizinho, eu só vou te dar de novo Como picada de escorpião Consegui sentir o veneno Que protege essa população Mesmo sendo tão pequeno Um abutre voando pro New York Brigando com a aranha pra ver quem é mais forte Meus vilões hoje tão sem sorte Que eu vim com sede de justiça sem ter minha morte E é muita pressão Mas eu não posso deixar de sorrir Porque nesse mundão Tantas crianças espelham em mim Fui embora sem avisar Mas não precisa se preocupar Tô sem hora Pra chegar Mas já já Eu tô de volta Como picada de escorpião Consegui sentir o veneno Que protege essa população Mesmo sendo tão pequeno